Olá pessoas lindas e conscientes, sejam todos bem-vindos, eu sou Crisco e nesse vídeo de hoje vou falar com vocês os três motivos pelos quais os narcisistas sempre voltam. Eles sempre vão voltar de alguma maneira, eles estão sempre ressurgindo, reaparecendo, eles se fazem presentes ali, sempre eles voltam. Não necessariamente a ter um relacionamento com você, porque muitas vezes quando você fecha todas as portas e eles sabem disso, eles não conseguem mais entrar ali ter um relacionamento com você, mas eles vão se fazer presentes, eles vão aparecer, eles vão ali arrumar uma maneira de você ficar sabendo da vida deles. O propósito deles é tirar nossa paz, é infernizar, é sentir que tem controle sobre as pessoas, é diversão, é status, poder e eles precisam de suprimentos pra isso. Então o primeiro motivo pelos quais eles sempre voltam é pra tirar alguma coisa ali de você. Suprimentos. É o oxigênio que eles precisam, é o combustível que eles precisam pra continuar vivendo. São vampiros emocionais e eles precisam sugar as pessoas. Então eles vão voltar porque eles precisam buscar mais algo ali de você. Então assim, pode ser tanto coisas positivas quanto negativas, pode ser dinheiro, pode ser pra tentar te destruir mais uma vez, já que você agora já está se reerguendo, dando a volta por cima. Eles vão querer voltar pra tirar algo ali de você, pra te sugar mais um pouquinho. Roupar teu tempo, teu dinheiro, tua paz, tudo que você permitir ali. Uma vez conscientes, gente, tem que fechar as portas, é contato zero, sem dó nem piedade. Eu sempre falo isso e não vou me cansar de falar isso aqui no canal. Por quê? Porque é a única maneira de você ter o poder de volta sobre a sua vida e eles não terem como te controlar. O poder está nas suas mãos e não mais nas mãos desses seres. São pessoas muito tóxicas e aonde eles estão, quem convive com eles, acaba sempre sendo prejudicado. De certa forma, a pessoa sempre vai ter ali estresse, mesmo que ela tenha o autocontrole, que ela consiga não se deixar afetar mais e reagir às provocações. Mesmo assim, é uma energia consumida sua ali. Não vale a pena. Então eles vão voltar pra tirar teu tempo, pra ter tua atenção novamente, pra sugar aquilo que você tem de bom. Se você está ali tendo algum projeto, algo bom acontecendo na sua vida, eles vão querer destruir de alguma maneira, vão querer também, se você tiver mal, voltar pra quê? Pra sugar ali o suprimento, pra ver a tua dor, o teu sofrimento, porque isso também alimenta eles. Então, ó, feche todas as portas, tá bom? Segundo motivo pelos quais eles voltam, pra sentir que tem você ali ainda sob o controle deles, que eles ainda têm poder sobre você. Então, se você está bem, você conheceu uma pessoa, já aconteceu isso comigo, eu tive um namorado, na verdade não era bem um namorado, mas toda vez que eu estava namorando alguém, esse ser aparecia. Mas ele nunca assumiu um relacionamento, né? De querer estar junto, de me pedir namoro, era eu estar namorando, ele sabia que eu estava namorando, ele aparecia do nada. Pra quê? Pra ver se eu ainda estava ali, sentindo algo por ele. Porque eles controlam a gente, de uma maneira, eles manipulam, eles fazem coisas, eles... é impressionante, eu não sei nem dizer como é que eles fazem. Eles sentem que você é posse deles, que você é o objeto deles ali, e eles têm que ter essa... ver que tem esse controle ainda sobre você. Então, eles não vão permitir, toda vez que a tua vida estiver indo, né? Seguindo ali, e eles vão falar, opa, tá com outra pessoa, não tô com poder ali sobre mais essa pessoa, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá só pra ver. Muitas vezes, é só pela sedução ali, só de ver. Quando eles sentem que você já tá na deles, já é o suficiente. Gente, eles nem precisam ir além, né? Tentar nada ali com você, causar algo maior em você, não. Mas sempre que esse rapaz, né, na época, sabia que eu estava namorando, ele aparecia, de alguma maneira, pra mexer com meus sentimentos, porque ele sabia que ele tinha, de certa maneira, um controle sobre mim. Só que, gente, eu nunca imaginei isso naquela época. Nunca que eu ia parar e... Hoje, caíram fichas e fichas, eu falo, caramba! Todas as vezes que eu estava namorando, realmente, que também não foram tantas, né, gente? Mas, assim, toda vez que eu estava namorando, e ele sabia que eu estava namorando, ele aparecia. Mas, quando eu não estava namorando, ele me rejeitava. Muitas vezes, ele me ignorava. E eu via aquilo, era estranho. Eu falava, não, não quero confundir, nós somos amigos, ficava dando essa desculpa, né? Mas era só eu estar com alguém, que aí ele vinha querendo alguma coisa comigo. Eu falava, ué, cadê a amizade? Que queria, não queria envolver, misturar as coisas. E agora que eu estou namorando, ele quer ter algo comigo? E quando eu estava lá sozinha, e eu queria algo com ele, ele deu a desculpa falando que não queria misturar as coisas, porque éramos amigos. Então, eles voltam, também por esse motivo, só para saber que estão ali ainda no controle, que você ainda está ali na deles, que você ainda é o objetinho deles, que eles podem voltar a hora que eles quiserem, que você não vai seguir a sua vida, eles não querem ver você seguindo a sua vida. Eles querem ir lá e atrapalhar. E o terceiro motivo que eles voltam é para te mostrar, para esfregar na sua cara que eles estão melhores do que quando eles estavam com você, para que você ache que algo de errado existia, existe em você. Que o problema era você, porque olha só, você não conseguiu estar feliz com ele, ele nunca foi feliz com você, eram somente brigas, e agora ele está feliz, a vida dele ou dela está perfeita, para querer mostrar para você que eles estão bem melhores do que quando eles estavam contigo. Que você era a errada e a culpada de tudo, por isso que não deu certo. Voltam com essa intenção de querer ali te humilhar, tentando mostrar que estão muito felizes e realizados e realizadas, como nunca na vida. Tudo que eles prometeram para você, eles estão ali cumprindo agora com aquela pessoa. Realmente para humilhar, para menosprezar, para tentar passar essa imagem que é tudo uma grande mentira. Não existe felicidade genuína na vida desses seres. Por isso eles precisam vir. Quem é feliz de verdade precisa provar isso para alguém? Lógico que não. Quem é feliz de verdade segue seu caminho, não olha para trás, vive a sua vida com a pessoa com quem está, não precisa ficar voltando para mostrar para ninguém. tentar provar para ninguém que eles estão melhores. Tá bom, gente? Então eu deixo aqui nesse vídeo esses três motivos aí pelos quais eles sempre voltam. Perceba os comportamentos, o padrão de comportamento, a cartilha que eles seguem aí e não caia, não abra as portas, porque eles estão sempre voltando, mas é sempre para benefício próprio deles. É para manipular, é para sentir que estão no poder, no controle, nada tem a ver com você, porque estão com saudade, não é porque sentiram sua falta, não é porque querem a tua amizade, porque querem o seu amor, não, nada disso existe quando vem da parte desses seres. É tudo interesse, sempre tem segundas, terceiras intenções maldosas por detrás de tudo que eles fazem. Então, fique bem longe, tá bom? Não permita que esses seres voltem ali, se chegou ali, evita, contato zero é contato zero, sai de perto, se retira, não vale a pena não. Pedra cinza, se for um caso extremo de não ter como sair do mesmo ambiente ali da pessoa, ficou sabendo de alguma coisa, você já vai estar fortalecido, fortalecida, isso não vai mais te incomodar, muito pelo contrário. Eu hoje, quando eu vejo essas pessoas tentando mostrar, aparecendo, eles sempre arrumam uma maneira de aparecer, então quando eu percebo já a manipulação ali de querer, eles acham uma maneira de tentar falar, mostrar pra você o que está acontecendo na vida deles, que eles estão bem, e aí eu só fico, ai gente, eu fico só pensando, ai meu pai, eu dou até risada, às vezes eu falo, caramba, o que a pessoa é capaz de fazer, pra tentar provar algo que eu já sei que não é aquilo, eles enganam eles mesmos, né? E é isso gente, espero ter ajudado, fiquem com Deus, deixa seu like se gostou, compartilhe com outras pessoas, pra que mais e mais pessoas possam aí ter essa consciência também, como eles funcionam, pra que elas também estejam aí protegidas, blindadas desses seres, porque eles não estão aí pra fazer nada de bom na vida das pessoas, muito pelo contrário, eles só estão pensando neles próprios. Beijos, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.